Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! E vamo de Death Tapes, mais um joguinho de terror da Nox Game Studio E vamo... Vamo simbora, vamo ver... Vamo ver qual que é esse daqui Espero que seja bom Porque o último foi bem merda Nossa, o último foi muito ruim Meu Deus do céu, velho Nossa, olha... Olha essa música Andar, sair da cama, interagir, ok Sair da cama Ah, eu tô na porra de um elevador E agora? Tá, tá bom Falou pra interagir Eu esqueci qual que era... Qual é o seu apartamento, 39 E se eu abrir isso aí? Eu posso? Eu acho que não Não posso 39 Corta Ah tá, eu interajo com... Finalmente eu tô em casa Eu tô exausto Eric Scott Beleza Eu não consigo ligar a televisão A televisão Não consigo ligar, mano Vamos ver aqui Olha a minha vassoura Azul Muito foda Opa Pega pra isso aqui VHS Não consigo interagir até aqui Vá dormir Não Nem fudendo Mas é que é um PS1 Caralho O cara tem um PS1 Pica Foda Foda Tá, mas antes Vou escovar os dentes, não quer? Eu sou um vampiro Tudo bem Tomar um banho? Não Mano, que nojeira O cara chega em casa Não tomar banho Não vai escovar os dentes Pra comer alguma coisa Um cereal Um cereal Não dá pra Não dá 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 Eu não preciso fazer nada Eu realmente tenho que dormir Eu chego em casa Eu chego em casa Eu não tenho um banho Nem favorei Eu vou direto pra cama Beleza Jogar Crash Foda Foda Olha só Olha esse setup Então não preciso fazer nada Ai meu Deus, eu já previ. Três da manhã. Oi? Deixa eu ver. Que? Você deve estar brincando. Quem está batendo na minha porta essa hora? Puta que pariu, velho. Vou até abrir essa aqui, tudo aqui. Só pra... Quando eu fugir, né? Eu fugir. A porta parece a minha porta. Ai, vai dar susto. Que? Uma fita VHS? Quem deixou isso aqui? Ótimo. Tá, leve a fita e bota no... Aqui no DVD. Beleza. Vou fazer isso aqui? Ai meu Deus, eu pulei. Não. Meu Deus, o que é isso? Alguém... E gravou meu apartamento. Deve ser alguma... Brincadeira... Estúpida. Uma pegadinha, né? Tá bom. Você vai ver isso aqui? Por que se eu abrir isso aqui, abre? Não tá aberto. Não tá aberto. Isso aqui é só uma gravação mesmo. E se eu tirar isso aqui? Eu posso tirar? Não, desliguei o bagulho. Caralho, que susto, velho. Caralho, olha o Max! Caralho! Olha o Max! Mano, foda, que da hora. Vou deixar aqui no Max. Vou descer a conta de um lixo. Fecha isso aqui. Fecha. Mano, o Max, que da hora, velho. Não. Vamos fechar a porta. Vamos ter que parir. Vamos fechar a porta. Nove da manhã. É, eu tô morto, né? Vou deixar a porta aberta. Ó, tá de dia. Tá de dia mesmo. Vá para a cozinha e coma um cereal. Ok. Mano. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Ah, tá bom. Vou ter um cereal aqui. Vou pôr um cereal aí. Comi já? Ah não, come. Só botei no meu pratinho. Que delícia, que delicioso. Comi. Agora eu vou... Agora eu vou pro trampo. Agora eu vou pro trampo então. Meu Deus. Que horror. Eu acho que eu não quero mover o Max. Ah, só tem isso? Ah, só tem isso? A voezinha dele é muito boa. Ai. Cadê? Aqui. Eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Bom, menos de mal, né? Então, eu não vou poder... Não vou correr. Não vai ter perseguição. Eu espero. Horas depois. Hum, vai ter cada dia? Vai cada dia? Finalmente em casa eu preciso dormir. Tô muito cansado. Tô muito sonolento, né? Aí. Caralho. Olha, The Smiley Man. Eu sei. Eu lembro. Eu não sei. Joguei o remake. Eu não joguei essa versão. Fecha aí. Fecha aí. Vou fazer alguma coisa aqui. Enfim. Tem que ir pra cama. Direto pra cama, né? Dessa vez eu fechei. Ai, ai. Três da manhã. Ah, não é possível. Mano, de novo, velho. Caralho. Ai, ai. Vai chegar pra porta da frente. Não. Uma outra fita. Ah, e uma fita com senha aí dessa vez. Perfeito. Ah, e agora? Qual que é? Quê? Que porra é essa? Que que é essa cabeça? É uma pessoa do outro lado? Uma cabeça, é? Checar fora do apartamento. Quase é. Que que? Ai! Que que é isso, velho? Caralho, cara. Meu Deus, meu nome. Meu Deus. É isso? Nem fudendo. Caralho, mano. Mano, sério? Esse é o final? Nem fudendo, não. Tem outro final. Não é possível. Caralho, Diego Victor. É isso? Acabou mesmo? Acabou. Caralho, velho. Nossa, mano. Caralho. Bom, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se divertido. Esse aqui foi bem legal. Foi legalzinho até. Deu pra ficar meio tensa ali. E é isso, mano. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Comenta aqui embaixo o que acharam, por favor, também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau.